Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre essa linha aqui da Revie, que é Regeneração Profunda e se você curte vídeos de produtinhos de cabelo, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos. Eu recebi essa linha há alguns dias aqui em casa pra testar, né? E tudo que funciona no meu cabelo e que eu acho que vale a pena, eu gosto de trazer a resenha aqui pro canal pra que mais pessoas possam conhecer esse produto também. Essa linha, ela possui diferencial, né? De ter em sua composição os aminoácidos do baobá, né? Que possui a mesma potência que a queratina e também geleia real, né? Que é um ingrediente super nutritivo pros fios. E essa combinação, ela possui uma ação regeneradora, né? Que repõe a massa capilar e é capaz de tratar até os danos mais extremos dos fios causados principalmente por procedimentos químicos e também o uso de secador e chapinha, além de proteger contra os danos futuros. Então é uma linha que hidrata profundamente, né? Regenera e deixa os cabelos mais macios, mais saudáveis e também mais fortalecidos. E essa é uma linha recomendada pra todos os tipos de cabelos, principalmente os cabelos danificados. Só que tem uma questão que você precisa saber, que por se tratar de um produto com alto poder, assim, de regeneração, né? Um produto de reconstrução capilar, se o seu cabelo não tiver precisando de reconstrução naquele momento ou se você não usar procedimento químico de uma coloração progressiva, não usar chapinha ou secador, talvez esse produtinho aqui, ele não sirva tanto pra você. Por quê? Porque quando um cabelo tá saudável, né, tá com a massa capilar preenchida e não precisa daquela reposição de queratina naquele momento, o seu cabelo pode ficar enrijecido, pode ficar grosso e até ressecado por conta desse excesso. Então é por isso que algumas pessoas, elas não se dão bem com esse tipo de produto que tem uma reconstrução muito potente. Mas já pra quem faz algum procedimento químico, por exemplo, eu faço progressiva de vez em quando no meu cabelo, né, eu tenho um cabelo meio ressecado, que precisa de reconstrução, esse produto aqui, ele é ótimo e vai dar um ótimo resultado, assim como eu tive usando no meu cabelo. E quando eu recebi essa linha aqui, que eu fui ler um pouquinho sobre ela, né, eu tive uma ótima impressão, assim, no primeiro momento, porque eu vi que ela tinha uma composição bem potente ali pra fazer uma reconstrução, né, mas o resultado a gente só vê na prática, né, então fui lá, lavei o meu cabelo pra testar essa linha e, gente, achei o resultado muito bom, achei um resultado, assim, maravilhoso no meu cabelo, porque ele deixou o cabelo bem macio, deixou o cabelo brilhoso e também bem alinhadinho. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu termino de lavar o cabelo, né, eu uso o secador e faço a chapinha, e eu fiz a chapinha dessa vez só superficialmente, né, eu não fiz como eu costumo fazer de mexe em mexe, prendendo o cabelo ali com calma. Eu fiz o chapinha, assim, só por cima, sem fazer mexe em mexe, porque o cabelo, ele ficou muito alinhado e muito soltinho. Então foi um resultado até meio surpreendente pra mim, né, porque eu esperava que ele fosse dar algum resultado, mas eu não esperava que ele fosse dar tanto, mas é o meu cabelo, né, um cabelo, como eu disse, ressecado, um cabelo que precisa de reconstrução com uma certa frequência, né, então foi uma linha, né, que deu muito certo pra mim. E sobre os produtos em si, eu vou falar brevemente sobre eles, tá? Essa linha, ela conta com shampoo, conta também, ó, com condicionador e também com uma máscara minuto, além de uma ampola. Eu recebi esses três produtinhos aqui, que foram shampoo, condicionador e máscara, né, que foi o que eu usei pra lavar o meu cabelo essa semana, né, e esse shampoo aqui, ele vem nessa embalagem de 350ml e é um shampoo do tipo perolado, né, eu percebi ali que aplicando no cabelo ele faz bastante espuma e por isso ele não é um shampoo liberado, tá, gente, ele é um shampoo que tem sulfato na fórmula, tá, pra algumas meninas que se interessam em saber se ele tem sulfato ou não, ele é um shampoo com sulfato, tá, e faz bastante espuma nos fios. A sensação que eu tive depois de usar esse produto, né, é que o cabelo ele fica bem limpo, né, ele limpa bem o couro cabeludo e principalmente os fios, né, e talvez isso não seja tão bom pra quem faz uso da progressiva porque ele pode sim, tá, retirar um pouco do efeito da progressiva. Eu não ligo tanto porque apesar de eu fazer progressiva nos meus fios, eu faço muito de vez em quando, eu faço só quando eu realmente acho que tem necessidade, quando a raiz tá muito alta, então eu intercalo esse produtinho aqui com outros, então não vejo isso como um problema. Já a máscara, né, que eu aplico ali logo após o shampoo, ela vem nessa bisnaca aqui de 170ml, que é um formato interessante e prático de aplicar ali na hora do banho, né, eu gosto desse tipo de embalagem aqui, e a máscara em si, ela tem uma textura mais densa, né, uma máscara branca com textura densa, e ela tem um cheirinho, gente, bem gostoso ali, que é uma delícia de usar na hora que você aplica no cabelo. Ela é uma máscara de ação rápida, tá, ela age em apenas um minutinho e ela deixa o cabelo bem macio na hora da aplicação, eu achei ali que ele facilitou bastante, inclusive o ato de desembarassar os fios ali durante a aplicação. E ela é uma máscara liberada apenas pra low pool, tá, porque ela tem silicone na forma. E o condicionador, que é o produtinho que você vai aplicar ali logo após a máscara, né, ele termina de fazer essa finalização da lavagem, é só você aplicar o produto no cabelo, né, deixa ele agir um pouquinho ali e depois enxágua completamente. O condicionador, ele também é um creme branquinho, com a textura um pouco menos densa do que da máscara e também tem um cheirinho muito gostoso. Eu achei que esse condicionador, ele deixa o cabelo ainda mais macio, né, e intensifica esse resultado aí da reconstrução. Aí, ele também é um produtinho liberado somente pra low pool, tá, porque ele tem silicone na composição. Inclusive, eles destacam isso aqui nas embalagens, né, que a embalagem do shampoo, ela diz aqui que ela é sem silicone, sem parabenos e sem corantes, porém, ela tem sulfato. E a máscara e o condicionador, eles destacam aqui que ela é sem parabenos e sem corantes, porém, com silicone. Outro ponto positivo que vale a pena destacar também nessa linha é que os produtos da Revie, eles são produtos acessíveis, né, tem um preço bem em conta, pra vocês terem uma ideia, o shampoo e o condicionador, eles custam sozinhos, cada um em torno de 14 reais, mas você encontra o kit de shampoo mais condicionador por cerca de R$19,90, podendo chegar até R$29,90 em alguns lugares. E já a máscara, né, que é essa embalagem aqui de 170ml, o preço dela também é super acessível, você encontra ela em torno de R$15,90. Então eu considero essa linha com um excelente custo-benefício, né, porque ela é acessível, é fácil de encontrar e tem um resultado muito bom nos fios. Então eu gostei muito do resultado no meu cabelo e recomendo pra quem tá procurando por uma linha, né, pra fazer reconstrução nos fios, né, principalmente pra quem tá com o cabelo danificado por procedimento químico, por progressiva ou coloração, ou somente pra quem faz uso de secador e chapinha também, que são coisas que danificam os fios, né, Eu super recomendo essa linha aqui, tanto pelo resultado quanto pelo preço dela. Mas então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixem de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. Então um beijo e até o próximo vídeo!